Sete Especial de Verão, Praia da Chácara, Porto de Mós, Pará, Brasil Vamos começar, vamos começar, vamos começar Do jeito certo, do jeito que tem que ser Sete Especial de Verão, DJ Duarte, Igualável, na Praia da Chácara Porto de Mós, Pará, Brasil Alô, meu patrocínio do Oficial, Atacadão JM Quero ver, quero ver Blessing, Money, Testimony Porto de Fala, 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 You Deco This, yeah, good news, yeah, yeah, fancy body Porto de Fala, 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 You Deco Everything that be wanting, money, best thing from my life Everything that be wanting, money, best be for your life Even before you come, you don't answer me My papa need to show you nothing for you Even before you come, you don't answer me I need to show who I say for you O DJ mais respeitado do som automotivo, em um set ao vivo, do jeito que você gosta, só que mais inigualável. E o bravo tem nós, junto comigo tem a Carredinha Louquíssima Maria! Não há tempo você não sei de onde você veio, tô interessado! Você bebe, cê fuma, cê trans, tudo isso sua amiga contou, não fumo, não bebo, só trans, é desafio a sua vinhão! É como eu sempre costumo dizer Ao vivo Happy Melhor Happy Melhor Happy Melhor Happy Melhor Sete especial de verão Praia da Chácara Porto de Mós Para Brasil Sete especial de verão Praia da Chácara 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 Do jeito que você gosta Só que mais inigualável Toma, 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 Tá ok, pega as toas então joga tutão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Só maquinha de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse teu facudão Tá ok, pega as toas então joga tutão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Só maquinha de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse teu facudão Tava querendo rever esse teu facudão Cada vez mais inigualável E hoje é tão passeio, passo, 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 passo Igual a vida do Israel, hoje a lancha é de prazer Faz o que quiser fazer, já tá sombida a ser O papel é de paz a ser E hoje é tão passeio, passo, 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 passo Particularmente uma das mais inigualáveis Ao som de a terra E aí, Neto? Abração especial para você Do portal Tossom E giro 95 I can't love you in the dark It feels like we're all I can't live without I can't love you in the dark O meu som Só troca DJ DJ Duarte I don't want you carry on Like everything is fine E aí Let's go E aí, Lamanda, por aí, garoto? Valeu, Clei, sou o pato. Alô, Juro Picão. Vamos nessa! Vamos nessa! Sou de naíba, mei namoroço, Superniar-tea nu é um fara d'ocs, Sim opera, mei namoroço, E aí, факir! Sou de naíba, mei namoroço, Superniar-tea nu é um fara d'ocs, Sim opera, mei namoroço, É aí, Lamanda, por aí! A voz que conquistou O Brasil, DJ Duarte, inigualável Vamos dançando, vamos curtindo O set especial libera DJ Duarte, inigualável A praia da chacra 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 Me guíe, siento algo contigo Que la vida me equilibra Estamos locos los dos Tenemos la misma vibra Tú eres mi ángel guardián Que de lo malo me alibra Estamos locos los dos Tenemos la misma vibra Que hablen, que digan Tenemos la misma vibra Que hablen, que digan Tenemos la buena vibra Que hablen, que digan Chega aí, Natrana O DJ mais respeitado Do som automotivo Em um set ao vivo Do jeito que você gosta Só que mais inigualável Que digan Tenemos la buena vibra Chega aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.